Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim aqui, tá? Dia a dia, falei, gente, muitas de vocês estão me pedindo pra mim fazer as tufas insufladas, tá? São aquelas tufas mais rapidinhas que você faz na hora da pressa aí. Muita gente não tem paciência pra fazer casquinha, colocar, esperar a casquinha endurecer, fazer o recheio, depois cobrir de novo com chocolate, depois sair da geladeira, depois embalar. Gente, as tufas insufladas é totalmente diferente pra aquelas pessoas que tá com pressa mesmo, tá bom? Só que ela é um pouco mais arriscada, eu sempre digo. Por isso que eu não costumo fazer muito essa trufa, tá? Porque eu acho assim, que se você comete um errinho ali, um deslize, você perde sua trufa inteira, tá? Eu vou dar muito exemplo pra vocês aqui também. Vou ensinar vocês como que eu faço. Vai ser um vídeo super rapidinho mesmo, tá bom? Acho que esse vídeo não vai dar nem 5 minutos, eu acho, né? Depois da edição. Então, confere aí como que eu faço a trufa insuflada. Espero muito que vocês gostem. Se você já gosta do tipo de vídeo de diquinhos assim, já deixa seu like, vai fortalecer muito e vai me animar mais pelo vídeo assim no canal. Então é isso, pessoal. Vem conferir como que eu faço a trufa insuflada. Vamos fazer aqui a nossa trufa insuflada. É a forma mais fácil. Vocês me pedem muito, reensina a fazer a trufa insuflada. Se ela é mais rápida, fala o que você acha. Então, pessoal, vou falar. Eu não costumo fazer muitas vezes assim. Eu fiz uma vez só, tá? Gostei da forma, só que eu achei que demora mais na hora de ficar na geladeira. Mas é legal pra você que tá com pressa, quer fazer tudo na mesma hora, quer deixar na geladeira e depois só tirar e embalar. Então eu vou mostrar pra vocês a forma que eu faço. Você vai precisar de forminhas, tá? As forminhas aqui são aquelas que tem o silicone, mas aqui eu não vou utilizar o silicone, porque pras trufas insufladas você não precisa. Vou utilizar aqui também um saquinho, tá? Esse saquinho aqui é um saquinho mais grossinho, que você encontra facilmente eles em mercados, tá bom? Esse aqui é mais grossinho. Ovo pode ser também aqueles sacos de confeitar. Vou utilizar aqui também um chocolate fracionado branco, tá? Já derreti no micro-ondas em 30 segundos. Precisa ser um chocolate fracionado pra endurecer a casquinha. Não pode ser aquelas barrinhas nobres de mercado, tá? Porque não vai endurecer. Então tem que ser chocolate fracionado aqui, ou você vai precisar dar o choque térmico, tá bom? Quero muito trazer um vídeo pra vocês de como dar choque térmico em chocolate. Se você quer, já deixa aqui na descrição do vídeo que eu vou trazer pra você com certeza. Então aqui o chocolate já tá derretido. E agora a gente vai colocar aqui nas nossas forminhas. Se você quiser, você já pode pegar daqui, tá? E colocar esse chocolate e já colocar aqui no saco de confeitar também. Mas eu gosto de colocar com a colher. Vamos colocar até metade da forminha esse chocolate. Vamos pôr em todas. Porque não vamos colocar tudo cheia. Porque a gente vai precisar colocar o recheio. Assim que a gente colocar o recheio, esse chocolate aqui vai subir pra cima. Então a gente vai fazer isso com todas. Até metade da forminha a gente vai preencher com chocolate. Prontinho, pessoal. Agora a gente vai vir com o nosso recheio. Vou deixar um link na descrição do vídeo pra você fazer esse recheio de morango, tá? A gente ensinei vários sabores com uma base só. Então a gente vai pegar, tá? Vou trocar aqui a minha mão. Ainda mole esse chocolate, tá? A gente vai vir aqui com o nosso recheio bem no cima. Vai afundar aqui dentro, tá? O biquinho. E vai, olha, apertar. Nosso recheio aqui dentro. Vai ficar assim, olha. Se chegar a manchar assim, é só você pegar uma colherzinha, olha. Olha, a gente colocou aqui a colherzinha com mais um pouquinho e tampou tudinho. Assim a gente vai fazer com todas. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês. Tchau, tchau. Olha, pessoal, como é que vai fazendo, você viu? Aqui você vai fazer tudo no final, tá? Só que vai ficar mais tempo de endurecer na geladeira porque tá tudo mole. Não foi fazer a casquinha ainda. Então é super fácil, né? Agora a gente vai levar pra gelar, tá bom? E vai deixar ela gelando por aproximadamente uns 20 minutos. Demora mais, tá? Porque tá tudo mole, que nem eu disse. Então a gente vai deixar gelando lá e depois a gente vai vir aqui desenformar. Tufas feitas, tá? Essas daqui ficou vermelhinhas embaixo. Por isso que eu falo, ensuflado, ó. Tem que tomar bastante cuidado, tá? Pra você relar bem no meinho e não chegar até no fundo aqui, ó. Na hora de colocar o recheio. Coloquei aqui numa opção de embalagem, tá? E são todas morango. Agora olha como que fica perfeitinho. Olha. Que linda. Então essa é a forma das trufas ensufladas pra quem quer conhecer, tá? Pra quem gostou mais dessa forma. E pra quem tem mais pressa, tá? De fazer as trufas. Então é uma dica que eu queria dar pra vocês. Olha só, as trufas estão aqui, olha. Vou abrir uma aqui pra vocês verem, tá? Como que fica dentro. Vou pegar essa daqui pra gente ver. Fica assim, olha. A gente vai abrir aqui juntinho, só pra gente ver como que fica dentro. Olha, pessoal, como que fica. O recheio vai certinho dentro dela, tá? Dá super certo. Fica bem recheadinho. Fica no meio. As casquinhas no lado ficam grossas. Então é super indica também dessa forma, tá? Então eu queria muito mostrar pra vocês como que ficava o resultado das trufas ensufladas, tá? Então fica assim, olha. Bastante recheio. Vou mostrar aqui pra vocês, olha. Bastante recheio mesmo aqui dentro. E a casquinha bem grossinha do lado também. Então não fica com medo, tá? Achando que vai ficar pouco recheio dentro e que não fica. Fica assim, olha. Surpreendi pra vocês fazerem dessa forma aqui também. E aí Fica assim, olha. 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 Tchau.